Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui com uma novidade pra vocês. Hoje é dia 1º, vamos começar o novembro todo dia. Vai ter vídeo todos os dias nesse mês aqui no canal. Eu escolho novembro sempre porque é o mês do aniversário, é o mês que eu amo. Eu faço aniversário dia 26 de novembro, então é o mês que eu amo e resolvi fazer o especial. Eu espero muito que vocês me acompanhem. Não esqueçam de ativar as notificações aqui embaixo no YouTube. Clica no sininho. O sininho tem que estar desse jeito que eu tô mostrando aí pra vocês. E se você tiver assistido, se você gosta de assistir pelo celular também, clica no sininho, que daí você vai receber todos os vídeos, todos os dias, tá? Eu não vou ter horário pra postar. Normalmente eu posto à noite, assim, depois das sete e em diante. Mas vocês já sabem que todos os dias vai ter vídeo novo aqui no canal, tá? E pra esse vídeo não ficar muito chatinho, só falando que vai ter vídeo todo dia, eu resolvi fazer uma tag com vocês, indicada pela Gabriela Alves, tá? Vou deixar o canal da Gabriela aqui. Eu não tenho certeza se foi ela que criou a tag ou se ela respondeu a tag e me tagueou. Aliás, se vocês tiverem sugestões de vídeos, vídeos legais, vídeos do meu estilo, né, que eu gosto, sim, né? Pode deixar sugestões aqui nos comentários. Então a tag dos sonhos, gente. Vamos falar de sonhos, né? Então vamos lá. Número 1. Qual sua maior dica para alcançar um sonho? Gente, com certeza é perseverança. Você não pode desistir. Eu acho que você tem que enfrentar os medos, sabe? Eu tenho muito medo de avião. Eu adquiri esse medo do ano passado pra cá, assim. Mas eu não deixo de fazer as minhas viagens. Eu não deixo de viajar, sabe? É um exemplo, né, gente? Se você tem medo de uma coisa, enfrente. Mas eu acho que o principal é você ter aquela persistência, sabe? Tipo, eu vou conseguir, foca numa meta e vai em frente, assim. Eu acho que desse jeito você consegue. Um lugar que sonho em conhecer. Eu tenho vários lugares que eu sonho em conhecer, gente. Eu adoro viajar, né? Mas, assim, o lugar que eu mais quero conhecer é o México. Que eu sou apaixonada pelo México, por tudo que é do México. Comida mexicana, pelos mexicanos, novela mexicana. Tudo que é do México eu amo. E Tailândia, Índia... Pergunta 3. Uma frase que reflete seus sonhos. Eu acho que é não desista nunca. Sério, eu acho que essa é a frase pra qualquer tipo de sonho, assim. Pra metas, sonhos. Não desista nunca. 4. Um artista que sonha em conhecer. Gente, sério. Sem dúvida nenhuma, Silvio Santos, né? Que eu acho que ele é o rei da televisão. Eu acho ele maravilhoso. 5. Um sonho material. Hoje em dia, o sonho material é ter uma mesa. Porque eu ainda não tenho mesa aqui na minha casa. Então, né? Estou sonhando com isso. Quero ter aquela mesa bonita, assim. Com cadeiras diferentes, legais. Vocês estão pedindo muito pra fazer tour no meu apartamento, gente. Mas é que não tá pronto ainda. Então, eu quero... Quando estiver tudo prontinha, do jeito que eu quero e tal. Eu vou fazer o tour pra vocês. Então, tenham paciência, por favor, tá? Então, a mesa, gente. Eu quero ter uma mesa bonita, redonda. Com algumas cadeiras diferentes. Ou aquelas cadeiras transparentes. Ou aquelas cadeiras... Tipo, uma cor diferente da outra. Acho que fica legal. Enfim, eu quero ter uma mesa legal. Esse é o meu sonho de consumo material do momento. 6. Um sonho muito louco. Gente, o meu sonho é ser viciada em academia. Sério, eu acho que eu seria uma pessoa tão feliz se eu fosse viciada em academia. É o meu sonho. É o meu sonho muito louco. Porque se tem uma coisa que eu não gosto... É fazer exercício, fazer academia. Eu acho que eu tenho esses sonhos. Viciar em academia. Seria maravilhoso. 7. Qual é a maior dificuldade para alcançar seus sonhos? Como superá-la? É realmente os medos, gente. Eu acho que medo é uma coisa, assim... Que te impede de muita coisa, né? Então, assim... Ah, eu tenho medo de novidades. Tem gente que tem medo de novidades. Medo de fazer algo muito diferente e dar errado. Medo de ousar. Medo de voar de avião, como eu disse. Medo de várias coisas, sabe? Eu acho que o medo é o principal obstáculo dos sonhos. Mas você tem que enfrentar, gente. Não adianta. Você tem que enfrentar. Senão você não vai conseguir sair do lugar. Acredita em Deus que daí vai dar tudo certo, gente. Não tem medo, não. 8. Um sonho dentro do YouTube. Dentro do YouTube. Claro, a gente sonha em ter números e tal. Mas o meu maior sonho mesmo é ser reconhecida. Porque eu acho assim, você... Eu não tenho perfil para ser famosa. Sério. Eu não entrei no YouTube para ser famosa. Eu entrei para ter um reconhecimento. Para as marcas me reconhecerem. Para fazer bastante trabalhos legais, sabe? Eu quero trabalhar, gente. Essa é a minha meta aqui no YouTube. Graças a Deus. Tem muitas marcas que hoje em dia já me reconhecem, me mandam kits, querem trabalhar comigo. Então, isso eu já estou muito feliz. Mas, claro, a gente quer cada vez mais ser reconhecida. Esse é o meu sonho aqui no YouTube. 9. Uma música para sonhar. Gente, eu não sou ligada à música. Eu gosto de sertanejo. E sertanejo, você não gosta de sonhar, não. Você gosta de chorar de sofrência, né? Então, assim... Eu não sou ligada muito à música, não. Então... 10. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter uma família, gente. Criar a minha própria família. Claro que eu tenho uma família, mas assim... Ter a minha família. Casar, ter filhos. Então, foi essa a tag dos sonhos. Gabriela, muito obrigada por ter me indicado essa tag, tá? Um beijo. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. Então, é isso. Eu espero que vocês me acompanhem nesse mês de novembro. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha. Ativa as notificações. Pelo amor de Deus, gente. Que o YouTube não está mandando as notificações para todo mundo, tá? Então, ativa as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau!